Ela dá um ponto pra lá, um ponto pra cá, por cima mesmo do processo. Se você for fazer ele reto, você vê que ele vai ficar um pouquinho mais fino, mas também vai dar, tá bom? Vamos lá, ver na prática? Ó, aqui eu fiz o ponto reto, puramente reto, ó. Se você olhar, tá vendo? Ele tá todo só no reto, sem fazer a opção do ponto triplo. Tá com comprimento do ponto bem grande, ó. E aí, eu vou mexendo aqui na peça e vou fazendo esse trabalho. O segredo aqui, pro ponto ficar bonito, é você deixar a máquina, ó, puxar, deixa o mais, ainda mais máquina doméstica, deixa o mais leve possível. Ó, tá vendo que eu tô apoiando aqui embaixo, ó, e deixando ela, o tecido bem leve pra ela puxar? Ó, como o tecido é grosso, a gente deixa ele leve e você vai dando condição da máquina conseguir puxar. Por se tratar de uma máquina doméstica, a gente ajuda a melhorar o ponto. Ó, e aqui eu vou dando o direcionamento. Pronto, que chegar aqui, agora na hora aqui de tirar, olha só como é que o ponto, ó, como ele fica, tá vendo? Tá vendo? Ó, você deu condição, ajudou a máquina ter condição, ó, tá? E aí, ela foi puxando isso melhor. Porque o giz aqui tá embaixo, ó, agora deu pra ver melhor o ponto, ó. Tá vendo? É isso. E aqui, ó, deixa pedaço de linha pra isso não desfazer e você pode puxar aqui por trás e dar um retrocesso, ó. Pode puxar, pode dar retrocesso se você quiser, mas quando você vier colocar o botão aqui em cima, tá? Você tem isso já aqui com o retrocesso, o botão fica em cima. E pode também puxar pra trás aqui, ó, pra você fazer o arremate, tá? Então, esse daqui é o ponto comum. Mas olha como é que ele fica bonito. A única coisa que você tem que entender é isso. Você precisa dar um pouquinho de condição pra máquina realmente ela ir, né, puxando e trabalhando esse ponto bem bonito. Agora, eu vou fazer com ponto triplo, que é o ponto que a minha máquina tem e não é só a minha máquina. Muitas máquinas têm esse ponto triplo, tá? Que é esse pontinho aqui que ele vai fazer, ó. Quero te mostrar ele costurando pra você ver, ó. Como é que é a batida dele, tá? No quatro já, ó. Também vou dar condição. Ó, como é que ele vai fazendo? Ele vai... Vou fazer ele bem lento, ó. Vai pra frente, vai pra trás. Vem pra frente de novo. Ele bate no mesmo lugar, ó. Vem pra frente, vem pra trás. Vem pra frente. Vem pra frente, vem pra trás. Vem pra frente, ó. Vem pra frente, vem pra trás, ó. E ele vai fazendo esse movimento. Por isso que ele fica grosso assim, tá? Mas isso é uma função dessa máquina aqui. Muitas têm esse ponto. Triplo, duplo. Tem até que olhar no manual se tá como triplo ou duplo. Me perdoe aí, tá? Aqui me parece duplo, né? Porque ele tá indo duas vezes. Pra máquina ir bem, vai... Não precisa ir também na máquina rápido, vai no lento. E você vai fazendo... Esse trabalho, ó. E aí, o acabamento vai ficando muito bonito também. Aqui agora, no final, quero só que vá até aqui. Pode dar um retrocesso. Olha lá. Esse daqui é o ponto, né? Ó. Então, se você olhar... Aqui, ó. A diferença que a gente tem de um pro outro. Realmente, né? Tem diferença, mas essa linha de peixe ponto, ela te ajuda também ir no reto, tá? E aí, assim... Se sua máquina tiver esse pontinho, eu te aconselho a botar esse pontinho. Porque ele fica bem bonito. E assim, você vai fazendo toda a linha dela, tá? E vai dando condição também da máquina trabalhar. A na máquina reta industrial, a gente já sabe que ela puxa melhor o ponto dela, né? A mais forte. Claro que também, gente, eu usei a linha de peixe ponto. Mas também pode usar a nylon 40, que é grossa, tá bom? A nylon 60, também pode usar. Eu usei a de peixe ponto porque ela realmente dá esse tom, né? De algodão e tudo, e fica bem bonito.